Senhor Presidente, senhores deputados, senhores que fazem parte da imprensa, eu ocupo essa tribuna hoje para dizer a todos os senhores deputados de que na legislatura passada, parece-me, se não me engano, foi feita uma comissão de deputados para ver a situação em que se encontrava as BR-135 e 316, principalmente o trecho aqui de Perizes. Não sei o que foi feito depois que essa comissão foi verificar o estado dessas estradas. Mas agora, nessa nova legislatura em que faço parte, eu pediria ao presidente de que solicitasse ao DENIT uma explicação a razão por que aquelas estradas estão da maneira que estão. ontem mesmo, vindo de Teresina para cá, a esposa do seu Sebastião, ex-prefeito de Santana do Maranhão, capotou, virou, era e a médica, graças a Deus, que não houve fatalidade, não houve morte. Mas o carro se acabou, a estrada estava com óleo, o pessoal jogando para botar pissarra nos buracos da estrada para que pudesse dar o tráfego. Isso não pode continuar dessa maneira, porque eu trafego toda fim de semana para Caxias, como todos os outros deputados que vão para Teresina, vão para Codó, para Timon, sofrem as mesmas consequências que eu estou fazendo. A estrada não tem condição de se andar. A BR-135 não tem mais condição de andar. Nós queremos uma explicação para que seja revisto a recuperação daquele trecho da estrada que vem acontecendo muitos acidentes. Eu dou entrada aqui nesta casa de um pedido, de um projeto de lei, pedindo para que fosse incluso da carteira de identidade o tipo sanguíneo das pessoas. Senhoras e senhores deputados, eu pedi isto porque eu tenho certeza de que vai salvar muitas vidas. Eu já vi, já assisti em Caxias, na minha cidade, se perder vidas por falta do tipo sanguíneo até que identificasse a pessoa faleceu. Porque não existe meio melhor do que na carteira de identidade para que seja feito o tipo, seja colocado o tipo sanguíneo das pessoas para na hora exata de qualquer acidente, na hora exata de qualquer necessidade, seja dentro de segundos, se olhe e verifique qual é o tipo sanguíneo que a pessoa tem. Porque muitas vezes a pessoa falece, vai à morte, porque até que se descubra qual é o tipo sanguíneo, já aconteceu coisas que a saúde não permite que demore tempos para que seja concluído um tratamento no momento de um acidente, no momento de qualquer estado em que a pessoa se encontre. Por isso, eu entrei com esse pedido. Não é só no Maranhão que existe isso. Nós já temos aqui na Paraíba, na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, já custando isso. então aqui o Maranhão, eu entrei com esse tipo pedindo ao senhor deputado que eu já vi várias pessoas morrerem ali entre Caxias e Timó por falta do tipo sanguíneo. Não se sabia o que fazia. Quando foram descobrir o tipo, a pessoa já havia falecido. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.